A Tanto Tempo A Tanto Tempo E esse grande mar você irá passar Na hora certa Jesus vai te ouvir A porta do milagre vai se abrir E você vai triunfar Permaneça no caminho do milagre Porque hoje com certeza Jesus vai passar por lá Cada lágrima que você tem chorado Com certeza Ele vai considerar Faça como Bartimeu vai insistindo Porque no momento certo Cristo te ouvirá Permaneça no caminho do milagre E mesmo que o mundo se acabe Teu milagre vai chegar A Tanto Tempo A Tanto Tempo Se o teu milagre está demorando Se o teu milagre está demorando É no momento certo que Ele vai chegar É no limite que Deus vai agindo É crendo que as portas vão se abrindo E esse grande mar você irá passar Na hora certa Jesus vai te ouvir A porta do milagre vai se abrir E você vai triunfar E você vai triunfar Permaneça no caminho do milagre Porque hoje com certeza Jesus vai passar por lá Cada lágrima que você tem chorado Com certeza Ele vai considerar Faça como Bartimeu vai insistindo Porque no momento certo Cristo te ouvirá Permaneça no caminho do milagre E mesmo que o mundo se acabe Teu milagre vai chegar Teu milagre vai chegar Permaneça no caminho do milagre E mesmo que o mundo se acabe Teu milagre vai chegar Teu milagre vai chegar Teu milagre vai chegar Amém